Boa tarde a todos. Estamos fazendo o encerramento do pregão de hoje, no qual a cautela predominou nos mercados, pelo menos até as três horas da tarde, horário do pronunciamento do Ben Bernanke. A agenda hoje era repleta, vários indicadores, tanto no mercado internacional como no mercado local. Mas o grande evento do dia era a reunião do FONC e a inédita entrevista coletiva do presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, à imprensa após o encerramento da reunião. A reunião não trouxe novidades, a política monetária americana continua a mesma, não teve alterações nas taxas de juros e nenhuma medida que pudesse surpreender. O Banco Central reitera que o programa de compra de títulos americanos termina em junho e que o Banco Central está de olho na inflação. Ben Bernanke deu declarações importantes com relação à inflação, que é um movimento passageiro. Ele acredita que caso o petróleo não continue subindo, a inflação vai ficar comportada. O preço da energia tende a se manter em patamares mais baixos dos atuais. Portanto, ele trouxe uma certa tranquilidade aos mercados, sinalizando que a economia americana continua crescendo a um ritmo moderado, o mercado de trabalho continua apresentando sinais de melhora e de que, por um período prolongado de tempo, as taxas de juros nos Estados Unidos permanecerão baixas. Isso foi suficiente para as bolsas nos Estados Unidos acelerarem as suas altas e fecharem próximo de um ponto percentual de alta nos principais índices norte-americanos. Internamente, o mercado descolou completamente do mercado americano. A Bolsa Brasileira caiu 1,3%, chegou a estar caindo próximo 2% ao longo do dia, influenciada negativamente pelo relatório que o Banco Central divulgou hoje sobre as condições do crédito no Brasil. O crédito em abril continua crescendo, mesmo crescendo ao ritmo mais fraco do que os meses anteriores, continua apresentando um crescimento. Isso sinalizou ao mercado que, provavelmente, o Banco Central adotará novas medidas macroprudenciais num futuro breve. Isso fez com que o setor bancário, que vinha operando em altas, começasse a operar em quedas e outras ações ligadas ao crédito também apresentassem um comportamento negativo. Os principais blue chips, como Petrobras e Vale, também apresentaram um sinal negativo. O grande destaque negativo ficou por conta das ações da OGX. A empresa caiu mais 4 pontos percentuais. A empresa que vem performando negativamente ao longo dos últimos pregões, muito influenciada pelo relatório de uma consultoria internacional, divulgou recentemente a degolher sobre as suas reservas petrolíferas. Esses foram os nossos destaques do dia de hoje. Amanhã nós teremos uma agenda repleta, intensa também. O grande destaque para amanhã começa logo de manhã com a ata do Copom, da última reunião do Copom na semana passada, na qual o mercado foi surpreendido com o aumento de apenas 0,25 pontos percentuais na taxa Selic. Amanhã de manhã nós teremos a ata dessa última reunião, que pode trazer importantes sinais ao mercado sobre os próximos passos da política monetária brasileira. E também teremos dados preliminares do PIB do primeiro trimestre nos Estados Unidos. Isso aí, combinado com vários balanços corporativos que vão pipocar ao longo do dia, pode ser um trigger importante para o comportamento da quinta-feira. Quero desejar a todos um bom descanso, obrigado pela atenção e até amanhã.